Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação do IDJF. Nesse vídeo, explico que a prece pode ser uma ferramenta para nos tornarmos pessoas melhores, de acordo com a filosofia espírita. Para o Espiritismo, a prece é um ato de elevar o pensamento até Deus, e que traz uma série de benefícios. Um deles é justamente a capacidade de nos ajudar a nos transformarmos em pessoas melhores. Como que isso acontece? Através do ato da prece, que é uma manifestação da lei de adoração em nós, nós buscamos modificar o clima dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e, por isso, nos abrimos às inspirações que vêm do mais alto. Os bons espíritos, e aí incluído o nosso espírito protetor, já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card, no momento da prece, esses bons espíritos e o nosso espírito protetor encontram em nós um clima mais adequado para que consigam exercer a sua influência benéfica sobre nós. Então, já é uma primeira forma de a gente se melhorar, porque a gente se abre a esses conselhos salutares, e que podem nos ajudar de maneira muito poderosa, fazendo as escolhas importantes da nossa existência. Além disso, um segundo fator, é que o hábito da prece vai gerando em nós um fortalecimento íntimo, para que possamos lidar com aquilo que genericamente chamamos de tentações, para poder lidar com as nossas fraquezas. A prece, então, de maneira habitual, de maneira sincera, fervorosa, vai gerando em nós, vai desenvolvendo essa nossa capacidade de resistirmos às nossas fraquezas, porque sabemos buscar forças em nós, mas também num poder superior. Em alguns momentos, a prece vai ser como um bálsamo que vai aplacar o calor excessivo das paixões. Mas você pode se perguntar, e é legítimo, colocar em dúvida esses benefícios da prece, porque nós sabemos de pessoas que vão orar muito, e ainda assim permanecem com alguns defeitos, com alguns comportamentos até bastante lamentáveis. Como que a gente poderia explicar esse aparente paradoxo? A doutrina espeita nos esclarece, então, que não basta orar muito, orar com os lábios, repetir preces, ou fazê-las de modo decorado, no modo automatizado. Mas, acima de tudo, é preciso orar com sinceridade, com fervor, uma abertura autêntica de alma nesse diálogo com Deus e com os Espíritos superiores. Quando a prece é um estudo de si mesmo, aí, então, ela é capaz de acarretar esses benefícios. Então, quando o Espiritismo defende a prece como uma ferramenta de melhoria pessoal, é atendendo a essas condições. Uma prece que é fervorosa, que é sincera, que é de coração, mas que, acima de tudo, uma prece que é mais um modo de estudar a si mesmo. Uma atividade de meditação, de observação íntima e de diálogo sincero e autêntico com Deus. Então, a prece tem muito a nos oferecer, inclusive essa potencialidade de nos auxiliar a nos tornarmos pessoas melhores. É o meu recorte a respeito desse tema. Eu desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.